Olá a todos, com muita satisfação que eu participo desse colóquio realizado pelo IDARG, parabenizar o IDARG pela iniciativa. Sem sombra de dúvida, o momento em que a gente vive uma situação excepcional, surreal até, demanda que a gente pare para pensar, pare para refletir, pare para conversar, à distância, mas ainda assim uma conversa, um diálogo. E o IDARG, com essa iniciativa, eu acho que ele consegue aproximar alguns pensamentos, consegue desenvolver algumas ideias voltadas ao direito administrativo, melhor ainda, a aplicação do direito administrativo, para a gente ver como que a gente pode, enfim, equacionar toda essa situação fruto dessa pandemia. Bom, minha proposta com vocês, bastante simples, porém julgo da mais alta importância, é conversar um pouco sobre o papel do gestor público nessa pandemia toda, ou seja, passar algumas orientações de como o gestor público deve se comportar ou não deve se comportar diante de todo esse cenário. E eu falo isso sob duas perspectivas. Primeiro, uma perspectiva acadêmica, eu, na qualidade de docente, de professor de direito administrativo, de pesquisador, com doutorado, pós-doutorado, eu tenho bastante esse lado teórico que eu posso acompanhar, que eu posso ver o que o nosso ordenamento jurídico, o que as regras e princípios impõem aos agentes públicos, e eu conjugo isso com a minha experiência profissional prática, além da docência, que é a minha atuação como procurador da fazenda, mas, além disso, a minha atuação como gestor. Eu fui durante três anos procurador-chefe da Procuradoria e Mato Grosso do Sul. Atualmente sou subprocurador, ou seja, eu estou há mais ou menos cinco anos numa posição de gestão, ou seja, eu também conheço o lado do gestor, eu também sou o gestor, claro, com proporções diferentes, é um órgão federal e tudo mais, mas eu atuo como gestor. Bom, um primeiro ponto que a gente precisa pensar, e aqui não só o gestor, todos, é que a gente vive uma situação única. A gente não pode a gente não tem comparações recentes de algo desta proporção, dessa magnitude, com essas consequências que estamos vivendo. Porém, e esse já é um primeiro ponto que o gestor tem que ter sempre em mente, e reitero, estendo isso aos demais juristas, aos demais, enfim, acadêmicos, ouvintes aqui dessa minha fala, o fato dessa ser uma situação única, dessa ser uma situação excepcional, não pode legitimar a gente a abandonar tudo que já foi construído, a gente abandonar todo o nosso ordenamento jurídico, a gente abandonar nossa constituição, a gente abandonar as nossas leis, os nossos atos normativos. Existem situações transitórias, existem regimes de transição, regimes de excepcionalidade previstas pelo próprio ordenamento jurídico, mas veja, quem prevê isso é o próprio ordenamento jurídico. A gente não pode, a pretexto de invocar uma situação de anormalidade, de excepcionalidade, falar, ó, tudo isso que está na Constituição, nas leis, os princípios, a gente pode descartar. Então a primeira ressalva que eu menciono, que o gestor e os juristas como um todo precisam ter é, a situação de excepcionalidade não permite excepcionar a nossa Constituição. Acima de tudo a nossa Constituição. Ou seja, a gente precisa encontrar soluções, mecanismos, formas de se combater, de se amenizar, de passar por esse período tormentoso dentro do direito, dentro da Constituição. E não criando critérios metajurídicos de justiça, critérios subjetivos sobre o justo e o injusto. Essa é uma primeira grande advertência que eu faço a todos, a órgãos de controle, a magistrados, alunos, professores e tudo mais. Bom, dando algumas orientações agora mais claras, mais específicas ao gestor. Uma primeira orientação, na verdade, é uma constatação que eu acho que o gestor tem que saber lidar, tem que saber aproveitar. Que é o seguinte, esse é um momento tormentoso, difícil, mas é um momento também que surgem oportunidades de melhoria do serviço público, oportunidades de melhoria da máquina pública. Ou seja, esta situação em que nós estamos vivenciando pode servir, e de fato tem servido em alguns órgãos, como um gatilho para planejamentos, para concretização de ideias, talvez embrionárias, ou que faltava coragem, ou que faltava uma iniciativa. Menciono, dentre todas, esse é um exemplo muito evidente que tem sido constatado nos órgãos públicos, nas entidades de direito público, que é a ampliação do uso das tecnologias. Veja, menciono o exemplo da procuradoria. A procuradoria, já foi nacional, como um todo, está trabalhando em sistema de VPN, que é a possibilidade de acessar os sistemas, de fazer o trabalho remoto. Veja que já existia a possibilidade de VPN antes, já existia a possibilidade de teletrabalho, mas ela acabava restrita a alguns poucos procuradores, ou mesmo que em tese ela fosse ampla, alguns poucos procuradores é que se valiam dela. Com essa sistematização da situação posta, o que ocasionou é que todos estão usando essa sistemática. Todos estão aprendendo a usar. Isso demandou da administração pública melhoria dos sistemas, ampliação do acesso, facilitação de acessos. Então, senhores, uma primeira orientação que eu dou aos gestores é aproveitem este momento para ampliar, para melhorar, para concretizar o uso de tecnologias e mais, de projetos como um todo. É esse o momento, e aí serve também uma segunda orientação, esse é o momento de reavaliar o funcionamento do serviço público. Justamente quando você coloca todos remotos, você primeiro precisa pensar que atividade é ou não essencial dentro da minha instituição. Esse é um primeiro ponto. E essa é uma avaliação que muitas vezes o gestor não tem no dia a dia. No dia a dia existe uma série de atividades sendo realizadas concomitantemente, que o gestor acaba dando o mesmo grau de importância para todas. Neste momento em que você talvez não consiga, devido ao afastamento necessário, a esse distanciamento social, você não consiga realizar todas ao mesmo tempo, você primeiro precisa. Vamos ver o que é fundamental para a minha instituição ou não. como procurador fazendo o que é fundamental? O ajuizamento de ações ou não? O cumprimento de prazos judiciais? A realização de inscrições? A realização de parecer? Qual é a importância? Qual é as... quais são, perdão, as prioridades dentro da minha instituição? Então, esse é um primeiro ponto de análise. Segundo é, qual trabalho é possível fazer remotamente? E dentro dessa perspectiva, existe ou não repetição de trabalho, repetição de rotina? Senhores, vejam que essas questões são questões que deveriam ser pensadas pelo gestor no dia a dia. O gestor deveria conhecer a rotina, os procedimentos de trabalho dentro do setor público? Só que, novamente, aqui sendo realista, existe muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. O gestor dificilmente consegue parar com calma e fazer uma análise objetiva, talvez de alguns dias, para analisar, opa, essa atividade feita pelo setor A, ela não precisa, porque ela já é refeita pelo setor B. Então, a gente pode eliminar e passar novas atribuições para os agentes públicos que trabalham nesse setor. Neste momento, senhores, de trabalho remoto, de distanciamento, de suspensão parcial das atividades, é o momento de verificar, como eu já falei, primeiro, o que é prioridade? Segundo, quais são as rotinas de trabalho da minha instituição? É tal setor que faz essa atividade? Será que essa atividade pode ser feita por outro setor? Será que essa atividade já não é feita, em alguma medida, por um outro setor? Será que não é melhor concentrar esse rol de atividades nesse mesmo setor, porque existe uma correlação? Veja que esse é um momento chave para se repensar as rotinas de trabalho, para funcionamento remoto agora, mas mais além, pensando no futuro. Quando se normalizar, ou ao menos se voltar às atividades rotineiras, ou a forma, na medida do possível, mais próxima de como era, reimplantar isso, falar, a gente viu que essas atividades eram repetidas, a gente viu que esse setor é melhor trabalhar em conjunto com esse, a gente viu que não tem por que eu fazer esse outro tipo de atividade. Essa é uma orientação muito válida ao gestor agora, de aproveitar o momento para repensar, para reavaliar rotinas de trabalho. Terceiro ponto que eu posso mencionar, e esse talvez é um dos mais fundamentais nesse momento. Senhores, qualquer atitude, qualquer decisão, qualquer medida, publicação de portaria, o que quer que seja, neste momento, é fundamental que haja motivação expressa. Veja que, novamente, eu estou falando algo que, para o direito administrativo, já era regra. A motivação é a regra no direito administrativo para qualquer ato. Você precisa expor os motivos de fato e de direito que levam você a adotar tal procedimento. Seja de cunho punitivo, sancionatório, seja de cunho organizacional, de reestruturação do órgão, seja um despacho decisório sobre um requerimento administrativo, o que quer que seja. A motivação sempre foi a regra. Só que, novamente, conhecendo a realidade, a gente sabe que muitos atos entram numa rotina automática. Ou, então, por vezes, acabam se bastando com despachos padrões, como cumpra-se o requerimento, ou de acordo com o requerimento, ou em desacordo, ou indefere-se, sem, muitas vezes, explicar o porquê, os motivos. Senhores, eu não estou dizendo que antes era certo fazer assim, mas antes a rotina, a forma de trabalho, por vezes, permitia, por vezes, relativizava a forma como essa motivação tinha que ser feita. Neste momento de pandemia, neste momento de trabalho remoto, nesse momento de escolhas trágicas, temos que escolher, não dá para fazer todas as funções? Quais são as primordiais? Temos que suspender algumas atividades? Quais? Alguns servidores vão trabalhar remotamente, outros presenciais? Por quê? Senhores, este é o momento crucial para se cultivar, para se criar a cultura da motivação de todos os atos administrativos. Isso, primeiro, para dar uma segurança a você, gestor. Uma segurança quando, posteriormente, o seu ato for impugnado, seja por um administrado, por um cidadão, seja perante um controle de um órgão, por um órgão de controle, como o Tribunal de Contas, seja uma investigação realizada pelo Ministério Público, o que quer que seja, vai ser a motivação dos seus atos que, por vezes, vai te salvar, vai preservar, vai verificar que você fez aquela conduta que, num primeiro momento, a conduta por si só não parecia adequada, não parecia justificada, mas é a justificação completa e expressa que vai demonstrar que, talvez, sua decisão foi acertada. É a motivação, senhores, que vai conferir legitimidade social. Os administrados, os cidadãos, eles vão ver que, talvez, aquela conduta eles não concordassem num primeiro momento, ou achassem indevida, achassem desproporcional, abusiva. É, às vezes, compreendendo o porquê, os motivos que levaram à prática daquele ato, que faz com que o cidadão fale, opa, eu não concordava, mas agora eu entendo a razão. Menciono um exemplo prático. Determinado município publicou um decreto, recentemente, semana passada, suspendendo as obras, a realização de obras, quaisquer que seja a natureza, por 20 dias, de edificações verticais, mas autorizou a das horizontais. Veja que, no decreto, proíbe das verticais, permite das horizontais, mas não há qualquer justificativa no decreto, e também não houve qualquer manifestação oficial pública. Talvez conste em algum documento administrativo, mas isso não foi publicizado, do porquê essa diferenciação entre edificações verticais e edificações horizontais. Eu tive vários colegas e vi vários comentários em redes sociais achando um absurdo. Justamente a pergunta era, por que esta diferenciação? Veja, você pode até discordar, eu tive contato com os gestores que fizeram essa publicação, e um dos, não o único, mas um dos principais pontos é, edificações verticais necessitam, para fingir obra, obrigatoriamente do uso de elevadores. E o espaço dos elevadores faz com que o contato seja muito próximo. Os metros quadrados do elevador, a distância entre as pessoas que vão estar no elevador, contraria as orientações de saúde da própria OMS, dos governos, e tudo mais. Coisa que não ocorre nos condomínios, nas obras horizontais. Veja que, você pode até discordar dessa justificação, você pode até achar que, não, isso tem outros meios, ok. Mas veja que isso explica, pelo menos num primeiro aspecto, a diferenciação. Isso só é possível saber quando há motivação. Quando o gestor, quando ele tomou essa decisão, ele explicou os motivos de fato e de direito que levaram ele a fazer essa diferenciação. Eu conheço várias pessoas para quem eu expliquei isso, que a pessoa fala, ah, tá, né, eu não sabia disso. E por que a pessoa, daí, ela se convence? Porque ela compreende os motivos. Então, senhores, uma terceira orientação ao gestor é motive. Motive tudo o que você faz. Vai ter trabalho remoto? Motive o porquê. Vai voltar em tal data o trabalho presencial do seu órgão público? Motive. Vai ser só 50% da unidade? Vão ser só alguns servidores, outros não? Motive. Deixe sempre claros os motivos. Isso, primeiro, é algo republicano, é algo que já era exigido. Mas, neste momento, além de preservar você, gestor, e, claro, que eu estou me dirigindo ao bom gestor, ao gestor que não quer fraudar, ao gestor que está de boa fé, ao gestor que quer fazer uma boa administração pública. Além de te preservarem possíveis controles futuros institucionais, também gera uma maior legitimação social da sua gestão. Ok? Um quarto ponto, senhores, é... Embora a minha premissa inicial de que a gente não deve rasgar a Constituição, a gente não deve rasgar as nossas lições, continue válida, a gente tem que entender que este é um momento de certas flexibilizações. É um momento de certas adaptações. Não adianta o gestor desejar levar a ferro e fogo a sistemática de trabalho, as rotinas de trabalho, exatamente como eram feitas. Isso é impossível. Isso é impossível, senhores. O gestor que não consegue entender que ele vai precisar flexibilizar e, ao lado da flexibilização, que ele vai precisar ter condutas consensuais, ele não vai conseguir ter uma boa gestão, ele não vai conseguir passar de uma maneira, na medida do possível, claro, tranquila por esse período. O gestor vai precisar entender, e por isso eu volto, que certas atividades, talvez, embora façam parte da rotina, por não serem prioritárias, vão ter que ser deixadas de mão por um lado. Mas veja, justifique-se, motive-se essa circunstância. O gestor vai ter que entender que certos tipos de controle disciplinar talvez vão ter que ser suavizados. Um controle de folha de ponto. Vários órgãos ainda adotam folha de ponto manual. Como você faz esse tipo de controle? Opa, você precisa motivar que talvez esse controle de ponto manual vai ter que ser afastado por um tempo, mas talvez você possa fazer algum outro tipo de controle. Ou então, de uma maneira motivada, esse controle que antes era de ponto, talvez se justifique um controle de produtividade. Veja que são alterações que, primeiro, não descumprem, não violam o ordenamento jurídico, não é dizendo que não tem que ter nenhum tipo de controle, ou então pode fazer de qualquer jeito, não é isso. Mas é dentro de uma perspectiva de flexibilização, de adaptação. E, Eiter, ao lado disso eu preciso ter muito claro a ideia de consensualidade. Senhores, precisa-se ter claro que esse é um momento que todos estão passando e todos estão sofrendo. Alguns mais, alguns menos, mas não há ninguém que esteja tendo uma vida normal, que não esteja tendo consequências econômicas, jurídicas, pessoais, disso tudo. Ou seja, não é o momento, senhores, de querer, primeiro, levar vantagem. Não é o momento de querer ser extremamente rigoroso. É o momento de sentar e conversar. E aqui eu falo para o gestor público, em relação principalmente aos administrados. Este é o momento do gestor público, dentro dos limites de sua competência, é claro, não é para inventar roda, mas dentro dos limites em que tem, de criar regimes de transição. A PGFN trabalhou, por exemplo, ela suspendeu por 90 dias certos prazos, por exemplo, prazos de impugnação determinação de processos, procedimentos administrativos, de responsabilização. A rescisão de parcelamentos. Veja que ela, de uma maneira proativa, porque ela não precisou de uma provocação nesse sentido, ela verificou que não adianta ela ter aquele rigor todo, falou, não, a lei colocava três parcelas em atraso, gera rescisão. Nesse momento que as pessoas ou estão sem dinheiro, ou, às vezes, sem dinheiro, mas não conseguem se deslocar um banco pra fazer um pagamento de um DARF, por exemplo. Esse é o momento, então, de chegar e falar, peraí, vamos fazer um regime de transição, e se for o caso, vamos analisar o requerimento de um contribuinte que perdeu um certo prazo administrativo, se não é o caso de reabrir esse prazo administrativo, de maneira, claro, motivada. Esse é o momento, senhores, de pensar em regimes de transição, e de sentar, e sentar novamente, eu falo, sentar com o contribuinte, no sentido de abrir canais, canais como ouvidorias online, como Skype, como e-mails, como telefone, pra ouvir o contribuinte. Reitero, não é para admitir qualquer ilegalidade, não é para permitir uma fé fraude, não. É para fazer uma administração pública consensual, em total sintonia com os dispositivos da nova Lindeby. Veja que eu não estou buscando uma solução fora do direito, mas sim dentro do direito. O gestor, então, precisa estar aberto a essa flexibilização, e essa tomada de decisões de maneira consensual. Não adianta exigir a ferro e fogo o cumprimento de toda e qualquer exigência. Isso não vai funcionar. Ok? Outro ponto, senhores, e aqui é um... é uma orientação de mão dupla. Primeiro, uma orientação ao gestor. Gestor, você justamente, utilizando de tudo isso que eu já mencionei até aqui, em especial a motivação, a fundamentação, vocês precisam estar atentos aos órgãos de controle. Isso significa o quê? Estejam atentos, senhores. As decisões que os órgãos de controle, e aqui eu menciono com especial destaque a figura dos tribunais de contas, têm emitido nesse período. Eu sei que ainda, a gente está passando ainda pelo período, muito provavelmente o controle dos tribunais de contas ocorrerá a posteriori, mas você já tem algumas decisões ou algumas recomendações proferidas pelos órgãos de controle. Sejam tribunais de contas, órgãos de controle externo, sejam órgãos de controle externo, controladorias e corrigidorias. Já existem certas orientações, certas medidas adotadas. Gestor, esteja totalmente afinado com essas medidas. Se você não tinha o hábito de acompanhar as posições, as recomendações, a jurisprudência firmada pelos tribunais de contas, esse é o momento. Esse é o momento, primeiro, para você criar essa cultura, e esse é o momento para ver quais são as orientações deste momento. Isso, senhores, serve para preservar a sua gestão. Porque se hoje existem orientações dos tribunais de contas estaduais, do TCU, das corrigidorias, para adotar certos tipos de medidas, certos tipos de providência, e você não adota, é certo que no futuro você vai ser responsabilizado. Ainda que você talvez estivesse de boa fé no futuro, se você não cumpriu recomendações que os órgãos de controle estavam dando agora, de como se comportar nesse período, a chance de você ser responsabilizado futuramente vai ser muito grande. Então, uma outra recomendação, orientação que eu dou é estejam afinados, estejam alinhados, na medida do possível, é claro, com as posições dos órgãos de controle. E eu aproveito essa fala e, a outra via, eu faço uma recomendação também aos órgãos de controle. Órgãos de controle, analisem tudo isso que eu já falei e lembrem-se principalmente das inovações da Lindbe de considerar os obstáculos reais do gestor público, do agente público na tomada. Talvez esse seja um grande propulsor para que essas novidades da Lindbe sejam efetivamente incorporadas pelos órgãos de controle. Talvez esse seja o momento mais crucial no qual agentes públicos estão tendo problemas reais, factíveis, que não são frutos necessariamente de uma má gestão de fraude. Então, órgãos de controle analisem o cenário em que a gente está novamente, não para respaldar ilegalidades, não para concordar com fraudes, de forma nenhuma. Cumpram com a sua missão constitucional com perfeição, mas cumprir a sua missão constitucional significa justamente levar em consideração a Lindbe, que impõe a consideração dos obstáculos reais. Veja que, por vezes, um gestor, um órgão público, teve que, às pressas, autorizar uma forma de teletrabalho, de trabalho remoto, sem um certo controle de ponto, num primeiro momento, talvez na primeira semana, segunda semana, por total inviabilidade. Ele teve que afastar, que suspender o funcionamento do órgão, e ele não tinha ainda um planejamento, porque tudo aconteceu do dia para a noite. Não há razão por que punir esse gestor nesse momento em que ele buscou uma solução que melhor atendesse o interesse público. Claro. Na primeira semana, ele não colocou regras de produtividade, planejamento. Na segunda, também não. Opa, na terceira, talvez eu já possa analisar que esse gestor está sendo omisso, está sendo incompetente em algum aspecto. Talvez caiba a punição. Mas veja, eu preciso dosar, e eu preciso levar em consideração caso a caso. Outras circunstâncias. uso, por exemplo, de medidas cautelares pelos tribunais de contas, que é um grande avanço dos órgãos de controle, reconheço. Mas veja, conheço um caso de determinado tribunal de contas que queria suspender a contratação que o poder público faria na compra de álcool, gel e máscaras, ao argumento de que esses valores pagos estavam superiores ao valor de mercado. Veja, uma medida cautelar nesse sentido, ainda concordo, acredito que estivesse acima do valor de mercado. Mas veja que uma cautelar nesse sentido, olha o estrago, o prejuízo que causaria. Porque, de repente, a saúde daquele determinado município, os órgãos, os enfermeiros, os médicos, não teriam equipamento, os órgãos públicos não teriam equipamentos que preservassem a saúde de todas as pessoas, porque o tribunal de contas resolveu suspender, por exemplo, cautelarmente. Novamente, eu não estou dizendo que o tribunal de contas precisa respaldar se houve superfaturamento, se houve ilegalidade, se houve fraude. Mas talvez não fosse o momento de uma cautelar. Talvez, neste caso, fosse o momento de uma sanção repressiva, de um controle a posteriori. Posteriormente, se verificado que houve uma série de irregularidades, puna as empresas envolvidas, puna, eventualmente, até o gestor, se ele fez parte dessa fraude ou não, se ele não fez, puna só as empresas que resolveram abusar, superfaturaram a questão, mas uma cautelar impedindo, veja, que é descabido. Então, senhores, para os órgãos de controle, esse é um momento de extrema cautela. Não para permitir fraudes, não para permitir a má fé, porém, para preservar o interesse público dentro dos limites da juridicidade. Então, aqui são dois caminhos. O gestor público cautela com as orientações, com as posições, com as recomendações dos órgãos de controle. Órgãos de controle, acima de tudo, analisem e levem em consideração os obstáculos reais do gestor. Reconheçam que esta é uma situação de anormalidade, que precisa de certos tipos de condutas que, talvez, numa situação normal, cotidiana, fossem necessários outros comportamentos. Essa, então, é uma outra orientação que eu passo. Uma próxima orientação, senhores, é fundamental novamente. Isso já era fundamental desde sempre, mas agora ganha ainda mais força e também serve como incentivo para que isso seja uma cultura administrativa. Este é o momento de transparência e organização. qualquer ato que seja adotado, qualquer medida que seja adotado precisa ser pública. Claro, o princípio da publicidade já impunha isso, mas agora precisa ser muito mais claro. Uma publicidade, primeiro, a todos os agentes públicos dentro da sua instituição e a sociedade como um todo. Preservado, claro, questões de sigilo, questões organizacionais que não dizem respeito a essa publicidade externa, mas a regra é quanto mais publicidade for possível, melhor. É aquilo que eu falei sobre o exemplo da restrição de obras em condomínios verticais e horizontais. Se talvez fosse dado publicidade da motivação, talvez não houvesse tanta revolta da sociedade por esse ato. No âmbito interno, os agentes públicos precisam estar acompanhando a tomada de decisões, senhores. Os servidores do seu órgão não podem ser surpreendidos a qualquer momento, eles não podem ser surpreendidos hoje dizendo que amanhã já vai voltar ao funcionamento normal do órgão. É necessário uma constante comunicação. Se a ideia é voltar ao serviço normal talvez semana que vem, já avise na semana anterior os seus agentes públicos, explique os motivos e publique uma portaria, não faça só uma comunicação ou uma ordem de serviço, enfim, o ato normativo adequado para essa situação, é preciso constante comunicação. Comunicação com a sociedade, que querendo ou não são os nossos patrões, e com os nossos colegas, com os nossos servidores, com os nossos subordinados. A gente não pode tomar uma decisão de portas fechadas do dia para a noite e impor que funcione a partir de amanhã. O que a gente tem visto em vários órgãos públicos é o servidor não sabe o que a gestão, o que o gestor pensa, quais são os rumos, qual é o futuro, vai voltar a funcionar regular, o órgão ou não, vai ser mantido o teletrabalho ou não, vai se voltar, como vão ficar as pessoas de risco, como que vai ficar a questão de controle de ponto, como que está sendo a produtividade, como está sendo a rotina de trabalho. Muitos agentes públicos não sabem o que está sendo decidido, eles se surpreendem com uma determinação, às vezes no mesmo dia, faça isso, não faça isso. Senhores, planejamento aliado à transparência é fundamental nesse momento. Seja novamente para legitimar a sua gestão, seja para que você tenha uma boa administração, para que sua administração produza resultados, para que sua administração seja eficiente, para que sua administração atenda acima de tudo ao interesse público. E dentro dessa ideia, senhor, de planejamento, eu tenho que ter organização. Eu preciso pensar que eu não posso, opa, eu tenho, e aqui eu volto, aquela questão de usar tecnologias, eu tenho às vezes minutas de processos administrativos salvos num link externo para que todos acessem? De nada adianta eu dar um teletrabalho para o sujeito, mas o sujeito, todos os modelos, as minutas, tudo que ele fez, está lá no serviço, está lá dentro do órgão público. Porque não foi disponibilizado ou por e-mail, ou num link de drive externo, ou qualquer coisa que o vale é que ele possa ter acesso remoto nas nuvens. Veja que isso é uma questão de organização. Eu vejo muitos gestores falando, a partir de agora todo mundo vai trabalhar em casa e tem tais metas. E o sujeito fala, infelizmente eu não consigo, eu não consigo por quê? Porque esse tipo de trabalho eu precisava de certas senhas que só pode o acesso lá do computador local. ou eu precisava de certos modelos que a gente não salvou e não tem como eu voltar. O gestor precisa pensar nessa organização, nesse planejamento. Ok, eu deixei os sujeitos trabalhando em trabalho remoto, perfeito. Eu priorizei o que é urgente, o que não é urgente, ok. Eu redistribuí trabalho, eu reorganizei as funções, ok. Mas eu dei os meios para que isso fosse possível. eu organizei logística, eu organizei acesso, eu organizei senha, eu organizei uso de sistemas, eu organizei disponibilização de minutas e de modelos. Se não tem isso, senhores, de nada vai adiantar a primeira parte. Ok? Senhores, uma outra orientação, sugestão, novamente, era algo que seria recomendável que já fosse feito desde sempre, mas agora ganha mais força. É o momento, senhores, da gente aprender a atuar de maneira coordenada com os outros órgãos, com as outras instituições parceiras. A gente precisa aprender a sair da nossa bolha, a achar que só o nosso, a nossa instituição, o nosso órgão aqui importa, você nem sabe o que os outros órgãos fazem. Senhores, agora é o momento de compartilhar experiências, de compartilhar rotinas. Trago o exemplo da procuradoria. A gente precisou se alinhar com os órgãos da justiça para verificar como vão ser as intimações de oficial de justiça, já que o órgão está suspenso. Será que elas vão parar? Será que existe um outro mecanismo? A gente alinhou que as intimações, por exemplo, urgentes, seriam via um e-mail específico que seria acessado duas vezes ao dia e haveria uma confirmação. A gente combinou que o envio de processos físicos, que ainda ocorre, aqui pelo menos na realidade da terceira região, o processo de envios físicos ficaria suspensa até tal data e se fosse urgente, ou seja, a gente não falou, a gente não criou diretrizes internas nossas e esqueceu que a gente atua ao lado da justiça. A gente conversou por meio, novamente, de telefone, de e-mail, desses canais, a gente conversou e alinhou uma posição que fosse adequada à nossa rotina de trabalho. fizemos parceria com os órgãos da AGU, que nós, procuradoria, somos a AGU, com os órgãos, na verdade, da PU, Procuradoria da União, de como encaminhar ofícios. Veja que esse é o momento de conversar. Converse com o órgão de controle, com o Tribunal de Contas, como enviar certas documentações, é possível fazer consultas. Esse é o momento de uma atuação coordenada entre os órgãos, de modo que possam ser compartilhadas experiências, possam ser compartilhados mecanismos, às vezes um drive externo, o teu órgão não tem, mas o outro órgão tem e pode ser feito acesso. É o momento de fazer convênios, parcerias, enfim, qualquer forma de atuação conjunta. Isso só é um ganho para o gestor público, para a instituição e para a sociedade como um todo. Senhores, uma outra orientação, e aqui eu não vou entrar em detalhes, é a questão das contratações públicas. Os senhores viram que várias legislações tornaram hipóteses de dispensa de certas contratações em razões do Covid. Ótimo, mas aquilo que eu volto pegando todas as linhas que eu falei, isso não é um cheque em branco. Muito cuidado com as contratações. As contratações, mesmo sendo hipóteses de dispensa frutos dessa situação emergencial, não podem validar tudo. não é para fazer contratação com dispensa para tudo. Não é para comprar qualquer coisa a qualquer valor. Isso não dispensa que haja pesquisa de preços. Isso não dispensa que haja um parecer jurídico adequado. Senhores, as licitações devem ser feitas com parcimônia, com cautela. Precisa-se ter uma fase de planejamento muito bem feita. O que é realmente necessário agora? Vamos pesquisar bem. O processo administrativo está bem instruído. Tem parecer, tem pesquisa de preços, tem dotação orçamentária, tem justificativa, tem comissão instituída, tem indicação de fiscal de contrato. Ou seja, todos os regramentos estão ok. Porque, primeiro, senhores, se isso não for feita, vai ter muito gasto público desnecessário. E agora você gasta agora para faltar dinheiro no futuro. Segundo, isso pode dar margem a futuras ações de improbidade, de responsabilização perante tribunais de contas. Isso, senhores, não é o desejado pela sociedade. Então, apesar de ser dada uma via de acesso facilitada por meio de dispensas, não enxerguem isso como um cheque em branco, como eu posso fazer de qualquer jeito, porque é uma situação de emergência mesmo. Senhores, uma última recomendação, na verdade, é uma recomendação, só voltando um exemplo interessante, que eu me acordei sobre um regime de transição. Por exemplo, o Rio de Janeiro, do IDARG, eu sei que tem feito a possibilidade de pagamentos adiantados a certos contratos administrativos. Veja, essa não é a regra. Nunca foi a regra pagamento adiantado de certos trabalhos para manter o contrato. Porém, a situação excepcional demanda. Porém, também, isso precisa ser devidamente motivado ou justificado. Veja que essa é uma situação transitória. essa deve ser a mentalidade do gestor público. Viver uma situação transitória demanda situações e tomadas de decisões que atendam a essa excepcionalidade. Porém, não se quer inventar a roda, não se deve rasgar tudo o que já foi feito até aqui. Veja que essas foram orientações, algumas genéricas, outras mais específicas, mas o objetivo é a gente pensar conjuntamente como primeiro sobreviver a esse período sem que os serviços públicos sejam substancialmente afetados, sem que a sociedade seja afetada, como solucionar isso à luz das normas jurídicas e como aproveitar este momento para criar culturas de boa administração, culturas de boa gestão, que a gente leve todas essas lições de motivar sempre, de dar maior transparência, de se planejar, de reavaliar rotinas de trabalho, de ter uma administração pública consensual, de fazer parcerias com outros órgãos e instituições, de saber utilizar as tecnologias disponíveis de uma forma que melhor atenda o interesse público, de estar alinhado aos órgãos de controle. Veja, várias das orientações que eu dei devem ser incorporadas em definitivo na rotina da administração pública. Senhores, devido ao meu tempo essas são só algumas breves sugestões, recomendações, orientações que eu trago para uma boa gestão pública durante esse período de COVID. Espero que a gente passe por tudo isso da melhor forma e que depois de tudo isso, que sem sombra de dúvidas é um divisor de águas, nós tenhamos na verdade uma administração pública mais eficiente, mais proba, mais em pessoal e que atenda de maneira muito mais eficaz, com muito mais dedicação aos interesses da sociedade que nós, agentes públicos, servimos a ela. Muito obrigado, um forte abraço. e até a próxima. Obrigado.